O Azulis viajou até Nova Veneza, em Santa Catarina, para enfrentar o Próspera pela décima rodada da Série D. Aos 27 minutos, escanteio cobrado por Wellison e Fornari mandou de cabeça. 1 a 0 Azulis, no gol do zagueiro Fornari. Foi o resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 8 minutos, Sebastian recebeu pelo meio e arriscou o chute. Bola no canto de Caio e o empate do Próspera, 1 a 1. Mas logo depois, jogada do Azulis pela esquerda. No cruzamento, a zaga não afastou e o Wellison tentou, mas no rebote, Yuri Mamute mandou para o gol. 2 a 1 Azulis, aos 11 do segundo tempo. E aos 41 minutos, Berguinho encontrou Vieira, que ajeitou e mandou um chute preciso, superando o goleiro Felipe. Azulis, Pato Branco, 3, Próspera, 1. Foi o resultado final. O Próspera segue na lanterna. Já o Azulis assume a liderança isolada, com 21 pontos, faltando quatro jogos para terminar a primeira fase.